Pousa as mãos Invito a te orgar-se, minha mãe Meu pão, meu chão Pousa as mãos no meu cansaço Invito a te orgar-se, minha mãe Meu pão, meu chão Pousa as mãos no meu cansaço Meu sangue, meu universo Veste-me a alma da fogo Regresso em busca do verso Olhos doces, doces lágrimas Meu sangue, meu universo Regresso em busca do verso Olhos doces, doces lágrimas Meu sangue, meu universo Meu prato seria o rio Venho do fundo sombrio Corpo, corpo de todas as mágoas Meu prato seria o rio Venho do fundo sombrio Corpo de todas as mágoas Meu prato seria o rio Pousa as mãos no meu cansaço Enfim Embala-me novamente Embala-me novamente No verso do teu regaço Mãe Coloca-se a ser gente Pousa as mãos no meu cansaço Enfim Enfim Tu é teu regaço Vem Coloca-se a ser gente Pousa as mãos no meu cansaço Aplausos 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 Aplausos